E mais uma inscrita aqui do nosso canal que foi aprovado no empréstimo da Nubank. É isso mesmo, galera. E fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar quanto ela recebeu de limite de empréstimo na Nubank. E o melhor de tudo é que não foi necessário ela anexar nenhum comprovante de renda. É isso mesmo, galera. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês tudo o que ela fez para estar conseguindo esse empréstimo na Nubank. Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal de forma totalmente gratuita, ok? E aproveita também para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Bom, galera, sem muita enrolação, já abrindo aqui com vocês o jogo. Essa inscrita aqui do nosso canal, ela tem a conta já mais de ano na Nubank. E aí, todos os meses, ela fazia movimentação na conta, tá, galera? Era depósito. E após alguns meses, ela recebeu o cartão de crédito, né, com limite aí de mais ou menos R$500. Aí, ficou utilizando todos os meses a fatura, né, pagando ali em dia certinho, sem atrasos. Aí, continuou utilizando o cartão, movimentando a conta, etc, né, como pagando boletos, fazendo Pix. E após um ano mais ou menos, ela conseguiu a função empréstimo da Nubank. É isso mesmo, galera. E de início, ela conseguiu um bom limite, tá? Já vou compartilhar com vocês aí na tela sem enrolação. Mas antes, quero pedir teu like aqui nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial e muito mais, tá? Deixa aqui abaixo seu like e aproveita para se inscrever em nosso canal para nos dar aquela força, tá, galera? Isso é muito importante aqui para a nossa comunidade. E me conta aqui abaixo, você já tem o empréstimo pessoal da Nubank? Quanto foi liberado para você? Bom, galera, sem enrolação, tá na tela para você. Ela conseguiu aí R$5.000,00 de limite na Nubank. É isso mesmo, foi liberado para ela R$5.000,00 de empréstimo pessoal da Nubank para ela parcelar em até 24 vezes, tá bom? Então, galera, no próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes para vocês aí a respeito desse empréstimo aprovado para ela, tá, da Nubank, galera? Vou mostrar qual foi a taxa, vou mostrar em quantas vezes ela fez esse parcelamento, tá, galera? E também quanto ela pagou de juros aí no total da contratação desse empréstimo, ok? Combinei aqui com ela, galera, disse que vai estar gravando aí, né, esse vídeo, a tela do celular vai mandar para mim, tá? Para a gente ver como foi a questão da taxa de juros, né, em quantas vezes ela parcelou, se foi muito alto os juros ou não, tá? Então, se você quer saber como vai ser esse próximo vídeo, já deixa aí teu like, né, se inscreve em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder o próximo vídeo, tá, galera? Lá eu vou te mostrar tudo a respeito desse limite da Nubank de forma mais detalhada, tá bom? Então, fica aí ligado na próxima semana com mais esse vídeo. E como eu falei para vocês, galera, não teve muita exigência, tá, para ela estar conseguindo esse empréstimo, né, foi através da movimentação na conta e, por fim, ela conseguiu esse valor aí de 5 mil reais, tá? Então, não perca o próximo vídeo que eu vou te explicar, assim, mais detalhado, né, como foi que ela fez de fato para conseguir esse empréstimo na Nubank, tá bom? E lembrando que na data que eu estou gravando esse vídeo, né, ela já informou que já fez aí a contratação do mesmo, tá, galera? E vai estar enviando para mim o vídeo já para a gente trabalhar aqui na edição, tá bom? Então, fica ligado. E vou ficando por aqui com esse vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau.